Olá humanos pequenos e grandões, a Austrália é uma ilha gigante, lá os animais evoluíram diferente, tem cada bicho engraçado, bom eu também sou um bicho engraçado né, por exemplo o ornitorrinco é o animal mais esquisito que existe até no nome, tem bico de pato, pés espalmados, bota ovos e é mamífero, e vocês sabem o que é o mamífero? Resposta no final, a Austrália também é o reino dos marsupiais, bichos que tem uma bolsa na barriga para carregar os seus filhotes, como o canguru e o koala, este tem bochechas fofas para guardar o alimento e mesmo dormindo não para de comer, e aqui está a resposta, bichos que mamam, até o próximo Fabuloso Mundo do Zé Cão! Mundo do Zé Cão!